Inclusive, há muito tempo atrás eu falei sobre isso, né? O paradoxo dos FOFs. Porque o FOF, ele vive em paradoxo. Porque quando o mercado está em teoria favorável pra ele captar e comprar barato, ele não consegue fazer isso porque a cota tá abaixo patrimonial, ele não vai fazer uma emissão abaixo patrimonial. E aí, ele não consegue vender, porque se ele vende, ele tem um prejuízo contábil e ele machuca muito a renda. E quando o mercado tá em alta, ele realmente consegue fazer muito ganho de capital, distribui muito rendimento. Aí a cota cresce, ele capta muito e compra caro. E aí, isso vai sempre prejudicando. Por isso que eu falei que os fundos de fundos, na minha visão, eles deveriam se transformar em fundos mais híbridos. Fundos com características de hedge funds, com características de, aí sim, um verdadeiro multimercado imobiliário. Onde ele vai poder transitar em todas as áreas imobiliárias com mais liberdade. Então, essa é a minha teoria. Eu acho que eles, não é que eles são ruins, eles só deveriam se modernizar. Perfeito. Eles não são ruins, só deveriam se modernizar. buscar essa modernização. Outra questão é que, normalmente, uma carteira que tenha 15, 20, 20 e poucos fundos bem selecionados, a tendência é que você ganhe da média do mercado. E eu concordo com a Isa. Dependendo de como você escolhe os FOFs, dependendo da quantidade de FOFs que você pode escolher para a carteira, você pode virar a média do mercado. Então, tem essa questão. Mas eu vou responder a sua primeira pergunta. Na verdade, a primeira pergunta não foi respondida. Para o investidor iniciante, eu ia até fazer uma brincadeira aqui. Eu acho que eu vou fazer isso. Depois a gente troca esses copos aqui. Será que dá para filmar aqui um pouquinho? Vamos ver se dá. Ah, mas eu vou ter que levantar, né? Para fazer assim, né? Dá, dá. Dá para fazer? Está pegando, está pegando. Tá. Então, deixa eu passar a mão por cima aqui. O que acontece, né? Vamos chamar esse copo esquerdo aqui de decisão de investimentos. E vamos chamar isso daqui de conhecimento. Isso daqui é muito importante as pessoas entenderem. O que acontece? Você pode fazer o seguinte. Olha, eu não tenho conhecimento nenhum e vou investir muito. Isso é perigoso. Muita gente faz isso. Não tem conhecimento nenhum, vou investir muito. Pode acontecer também ao contrário. Eu tenho, eu tenho bastante conhecimento, leio tudo, vejo os vídeos, leio o relatório, etc. E invisto um pouquinho lá em fundo imobiliário. Você já tem conhecimento. Isso é ciclo de competências. É verdade. Então, essa história de ah, vou começar pelo FOF, vou começar pelo fundo de tijolo, é lenda. Porque o que vai definir é o seu ciclo de competências. Se o seu ciclo de competências for aumentando, a sua decisão de investimentos, ela vai ficando compatível com o seu conhecimento. Por isso que, muita gente fala que é uma ladainha essa história de ciclo de competências, mas é a coisa mais importante. É verdade. Por que que você, Bruno, investe em ações? Porque o seu ciclo de competências está equilibrado com a sua decisão de investimentos. Estou confortável. Estou confortável. Você conhece bem, está investindo bem. O Barone não entende de ações o suficiente. Então, está assim. E é certo isso. O errado seria se, na verdade, eu tivesse 100% em FII e você 100% em ações. Exatamente. O que que normalmente acontece? As pessoas, elas não conseguem visualizar isso. O ideal seria, à medida que você vai adquirindo o conhecimento, você vai investindo. E vai despejando o seu capital à medida que o seu conhecimento vai aumentando. Ah, mas vai ser FOF, fundo de CRI, Shopping. Não tem como dar essa resposta. Por que? O seu ciclo de competência quem determina é você. O seu nível de conhecimento quem determina é você. Eu não estou disposto a estudar saneamento. Eu não estou disposto a estudar, fala aí, siderurgia. Sei lá, varejo é uma coisa que eu não tenho. Exato. Então, você coloca no seu ciclo de competência aquilo que você está disposto a aprofundar. Então, não dá para você virar para uma pessoa que investe em ações. Ah, qual é o setor que eu devo começar? Não tem resposta. Fala só perto do mic para não... Não tem resposta. Qual que é o setor que eu devo começar? Eu quero começar a investir em ações. Qual o setor que eu começo? É uma pergunta meio estranha. Verdade, verdade. E pode ter qualquer tipo de resposta. Não, começa pelo banco, porque o banco você conhece, você passa na rua, você vê. Não começa pelo fundo de tijolo que eu posso visitar o shopping, mas... Sabe? Então, eu acho que às vezes as pessoas querem uma resposta que na verdade não existe. Não existe. Ela quer uma resposta para deixá-la confortável, mas no final das contas o que interessa é o quanto ela está disposta a buscar conhecimento. A questão é que as pessoas no Brasil, isso é culpa desses juros, sempre foi muito mais fácil dela investir. Sem estar avalando mais em nada. Porque o ciclo de competência delas era pequeno e ela tinha uma rentabilidade ótima. A partir do momento que você vai buscando uma carteira mais previdenciária, para essa equação mudar. Não, pô, eu acho que essa foi uma das melhores explicações que eu já vi no círculo de competência na minha vida. E, pô, é uma verdade absoluta. Você falou uma coisa que foi muito boa. E aí, se a gente comparar um pouco com a minha opinião, tá? Se a gente for comparar um pouco com a cultura americana, lá nos Estados Unidos o cara sempre teve que buscar mais. Ele sempre teve que buscar conhecimento para conseguir uma boa rentabilidade. Se ele deixasse parar não ganhava nada no juro americano. No Brasil, você podia não saber absolutamente nada, deixar seu dinheiro parado numa poupança e o cara que estava às vezes na bolsa tinha uma rentabilidade pior que a sua. Exato. Então, isso fez com que as pessoas se confortassem. Eu acho que, na verdade, agora, a medida, enfim, a gente torce para isso que o Brasil comece a criar um cenário de investimento onde os juros são mais baixos, onde as pessoas passam a buscar esse conhecimento para conseguir uma rentabilidade buscando risco, que é meio que o que se deve fazer, né? Mais risco, maior retorno potencial teoricamente. E aí, nesse cenário, eu acho que a gente começa uma nova cultura, assim, para o brasileiro. E como você falou, está tudo muito novo. Bolsa, a ação é nova ainda, se eu for pensar no Brasil. Fundo imobiliário, mais novo ainda. Então, acho que, na verdade, de agora em diante, a gente só tem, teoricamente, a ganhar nesse sentido. As pessoas buscarem conhecimento e aí sim passarem a investir com competência. caiu no nosso colo esta necessidade de tirar esse déficit de... Quando eu falo isso, essa geração, as pessoas associam a geração à idade, que é um equívoco. Porque nessa mesa poderia estar sentada uma pessoa de 60 anos de idade que estaria na nossa geração falando sobre investimentos. Porque muito possivelmente o pai ou o avô desta pessoa de 60 anos que estaria sentada aqui conosco não teve essa informação. Então, quando eu digo geração, todos que estão dispostos a falar sobre investimentos hoje, na atualidade, contemporâneo, vamos usar uma palavra mais assim, são os responsáveis por tirar esse déficit de falta de educação financeira desde sempre. Então, concordo com você. Ah, mas o mercado existe aí ações há 50 anos. Não, sim, existe. Mas o quanto isso efetivamente alcançou o brasileiro médio? Muito pouco. Se eu for ver, a grande maioria das pessoas de fato começou a olhar para isso, depois da pandemia, né? Se eu for pensar. Assim, grande parte, óbvio que tinha um pouco antes, mas visão, grande parte porque o cara viu juros a dois, falou, meu Deus, que eu preciso fazer alguma coisa para começar a ganhar mais. E começou aí, né? Só uma informação legal para te dar. Fundos imobiliários hoje representa entre 3, 3,5% da indústria de fundos de investimentos. Nós temos hoje, em grandes números, tá? 250 bi, em grandes números, em fundos imobiliários e a indústria de fundos é de 7 ponto, alguma coisa, trilhões de reais. Fora ainda é recurso de poupança, etc. Então, é um país que tem potencial para fazer alocações previdenciárias. Então, nós temos essa condição, nós temos esse alcance. O que falta é a história do copinho aqui. É verdade. O que falta é o copinho, né? Então, é o que a gente precisa mais aí. Boa, boa. É verdade. Ok, entendemos tudo isso. A gente sabe do círculo de competência. O cara está disposto a, de fato, começar a estudar. Você já falou um pouco de como que ele começa a fazer isso. Tem os relatórios, você pode ler os relatórios dos gestores, você pode ler os relatórios das casas de análise, dos analistas, acompanhar esses especialistas. Mas aí, o cara, às vezes, gosta de, sei lá, uma dica no sentido de falar, pô, esse fundo aqui é legal, dá uma olhada. Olha pra esse, eu gosto desse. Qual é que vocês gostam, assim? Qual que seria um dos fundos que vocês falariam? Dá uma estudada, porque ali você pode aprender também a analisar, sabe? Se vocês puderem falar isso aqui, acho que seria legal. Eu vou responder de um jeito genérico, porque, pra realmente não enviesar numa resposta, existem hoje alguns sites que permite você selecionar, por exemplo, por setor, por tamanho, por quantidade de cotistas. A minha orientação é, você tem alguns setores chaves. Recebíveis, CRIs, fundos de papéis, dê o nome que quiser. Logística, né? Varejo, barra, shopping. Você tem lajes corporativas, né? Você tem redurbana, que de alguma forma mistura aqui com shopping também. Você tem fundos de fundos, hedge funds. E você tem fundos de desenvolvimento. Basicamente, você tem seis, cinco, seis classes que vai permitir com que você entre em qualquer um desses sites, escolha os maiores que tem uma combinação entre tamanho, liquidez, e base de cotistas. Este é o ponto de partida inicial. Essa é a sua referência. Esse é o seu guia. Então, eu quero, eu gosto de fazer analogia à mania de professor, tá? Eu quero estudar basquete, que é o que eu acompanhei mais na minha adolescência ali, né? Eu vou pegar a referência. Quem era a referência ali? Era o Michael Jordan, era o Magic Johnson, então, esse era o Larry Bird. Então, essas são as referências que eu tenho. A referência de hoje, do pessoal, é um pouquinho diferente. é o Curry, é o LeBron e tal. É um pouquinho diferente, mas eles são os pontos de partida. Então, com base neles, eu consigo definir um pouco dos critérios do que eram jogadores, né? Tanto que, é só fazer um paralelo aqui, né? Em 1992, teve a Olimpíada de Barcelona que teve o Dream Team, né? Que foi o time dos sonhos. Tiveram uma seleção, assim, inédita. Então, eu acho que para fundo imobiliário é mais ou menos a mesma coisa. Se você pega quais são as referências de porte, de liquidez, de quantidade de cotistas, é um bom passo. Porque se você fala o fundo A ou B, a pessoa se ancora naquilo. Então, não é saudável para ela. Eu falo que responder isso para ela, intuitivamente, pode ser a melhor alternativa. É verdade, é verdade. Mas, na verdade, eu vou estar mais fazendo um desfavor a ela do que ajudando. É verdade. um desfavor a ela.